Hoje aqui conosco, aproveitando a palestra do Caco Barcelos, estamos com a também jornalista e apresentadora Carla Soraya. Tudo bem, Carla? Tudo, Jorge, querida. Quais são as suas impressões dessa palestra, desse evento aqui na FANOR? Eu já conhecia o trabalho do Caco e até o Caco pessoalmente, algumas reportagens que ele já fez. Na época eu trabalhava na TV Verde os Bares e hoje eu só atualizei um pouco mais com relação ao Profissão Repórter, que é o que ele faz atualmente. Mas ele continua o mesmo combativo, o mesmo repórter que não se conforma, que eu acho que deve ser a característica principal de quem quer seguir nessa carreira. De jornalista, de repórter, você tem que investigar, não se contentar com uma porta na cara. Se você quer uma boa história, você tem que batalhar por ela. Aliás, como a gente batalha por muita coisa na vida, se você quer ser um bom profissional, você tem que correr atrás. Esta é Carla Soraya no nosso Artes e Vips. Um abraço grande aí, um cheiro, como eu costumo dizer, para todos os internautas que entram aí na Rede Mundial para assistir na Gaúra News.